Música 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 Não, 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 não não tem nada na guerra Tu não é realmente, não tem nada para mim Oh, écoute, écoute Je suis sincère Il faut s'enquilir Je ne t'aime plus, non, je ne t'aime plus Je ne t'aime plus, non, je ne t'aime plus Je ne t'aime plus, non, je ne t'aime plus Non, non, je ne t'aime plus Non, je ne t'aime plus Non, non, je ne t'aime plus Je ne t'aime plus, non, je ne t'aime plus Je ne t'aime plus, non, je ne t'aime plus A Bíblia E aí Alguém lhe das no dia! Tic yo! Tic yo! 1 2 3 go! Nói 1 2 3 go! Nói 1 2 3 go! Nói 1 2 3 go! Damos 1 2 3 go! Nói 1 2 3 go! Nói 1 2 3 go! Happy New Year! Sim, agora eu vou dar prazer para você. Muito bem. Muito bom! Estou questionado para você, você quer umomanagem. Nãoลah! E aí Mas não é que eu Waldo Mas não é que eu falo Não é que eu falo Não é que eu falo Eu falo Eu falo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá. 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 Eu vou falar sobre isso Nós estamos cantando sobre o deseo dos professores Então... Hoje é a professora é a King Eu vou falar sobre o nome Eu vou falar sobre o nome Eu vou falar sobre o nome Ok! Você tem alguma coisa que você gostou? Ok! Você gostou do jeito? Essa música é para você Você tem algum supremacy Você tem algum tipo deimento de uma série show Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. 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 Tudo bem, tudo bem.